Pãozinho pra você tomar cafezinho, pãozinho pra você tomar cafezinho Bom dia, com alegria E aí pessoal, sejam bem-vindos a essa casa de muito amor, de muita paz Logo logo esse fuscão aqui, sorteio com filantropia premiável É isso mesmo, esse fusquinho aí vai pra sua casa Por apenas dois reais Dois reais, dois reais, dois reais, um fusquinha Sua avó ainda não levantou Não levantou ainda, sol seco O café tá quente, hein? É novo? Hã? É novo esse café? Ô, tá uma delícia, pode tomar Tá bom então, hein Eu vou tomar Vou tomar um cafezinho do Valen Ai gente, olha Começou mais um dia, né? E o Valen Oh, Valen Tá que tá Já acordar cedo Deixa eu pôr aqui no tripézinho O que aconteceu, mano? Porque você não veio Hein? Então Vem cá Vem cá O que aconteceu com você? Eu vou te explicar Primeiro eu vou pôr o aparelho em você Pra gente poder conversar melhor Vai ser colocado o aparelho Aí, ó Aí Ó Ó Agora sim, né? Quem é essa pessoa aí? Você tá aí Conversando Sumiu Sumiu Saiu já Quem é isso? É qualquer pessoa aleatória do mundo O que aconteceu com você? Você não veio Então Falar com o senhor A Ana tava com dor Aí eu falei Eu vou ficar aqui pra ajudar ela Mas a gente já tinha feito o vídeo de manhã Então tava em dia Tá bom Ó Mas hoje a gente vai fazer um vídeo, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo, né? Se Deus quiser Tudo bem Tudo beleza Então tá bom Tá bom Coisa boa Ó Toma um café Você já tomou café? Eu já Acabei de tomar meu café agora Sabe o que era que eu vou dizer? Não 15 com as 7, ó Ó Ó Aí depois tomei Café Fui lá 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 E por que que você não esperou o pão novo chegar? Chegou um pão agora quentinho, gostoso Ah Pra mim é a mesma coisa, não tem que? Aquela ali que eu comendo ali tá bom Espremei Pra eu dar que sei Se você queria comprar pão, eu não sei Ó Espreme não Não quero pão não Eu vou comer assim Eu não quero mais Olha, eu já comi Ó Bonito, hein? Muito bonito Experimenta Olha, tá no ponto mesmo Hum, cafézinho da avó Um cafézinho de vô Pega a manteiga aí É fácil Vou pegar Pode pegar Vou pegar Deixa eu acender essa luz aqui Aí, ó Você dormiu bem? É mesmo Tudo em ordem? Tudo em ordem É mesmo Tá quentinho Tá quentinho Que o pão tá quentinho É? Então Come o pedacinho Não, não Não vou comer Eu já Não vou comer mais Não vai Essa manteiga é dura, né? Tá quentinho Viu? Tá quentinho Viu? Tá quentinho Viu? Tá quentinho Hoje, o pessoal vai instalar o aquecedor da piscina. E para ter aquilo, fala para mim. Para você e para a avó fazer hidroginástica. É, seu Anésio. Eu sei que não é do seu costume, né? Não é da sua prática fazer hidroginástica. Mas, nós vamos tentar fazer com que o senhor participe. Hidroginástica, avô. Saúde. Hidroginástica é muito bom para os idosos. Entendeu? Então, a Isabela, sabe a Isabela que é a fisioterapeuta? Ela vai desenvolver alguns exercícios que dê para você e para a avó fazer na piscina. E ajudam vocês a destravar a musculatura, a elasticidade. Mas, ó, tudo com muita calma, tranquilidade. Devagarzinho, viu? Devagarzinho. Você vai adorar. Você vai ver. Água quentinha. Hum! O pãozinho está, ó, delícia. Não vai comer? Não vai comer? Eu não. Vou comer agora, tá? Eu vou comer, mas não cai. Não cai. Não cai, meu? Não vai, não vai. Certeza? Certeza? Hum! Que delícia, pessoal. Tá todo mundo cochichando. Hum! Tá um gritando lá na área. Agora estão quietinhos. Ah, levantou. Tá enchendo a barriga. Não dá pra conversar, né, cara? Fala mais um. Pode? É? Pode? Vai, cara, dá conversa. É aquele pãozinho. Vai, rapaz, pode mais um, tá bom. Não vai te dar prejuízo? Ah, nunca. E para com essas conversas, a bista, vai. É, Luque. Nossa senhora. Tô caindo bem maduro. Dormiu bem, vó? Graças a Deus. É mesmo? Eu fiz só duas vezes. Oh, que graças a Deus, hein, vó. Oh, ah. Então eu vou comer mais um, hein, vó. Já que o senhor autorizou... Essa noite, eu jorriu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. vovô esfriou né esfriou depois você viu o tempo como é que tá não sei não, daqui a pouco não vai começar a chover tá um tempinho meio de chuva né tá o tempo tá carregado não é e se chover você vai ver que frio que vai fazer frio é a gente tem que agradecer a Deus que aqui quando chove não alaga a casa da gente ah lógico vovô tem lugar que choveu você não vê você não vê na beira do mar cada lugar que tem que enche tudo de água perto de um rio não é? e por que nem que foi fazer cidade lá do lado do rio eu não sabia que quando encher não dá tudo de água mas assim por exemplo em São Paulo até longe do rio a água não tem pra onde cair começa a encher a cidade então mas se não tem cidade mas se não tem cidade mas se eu não mato tem cidade né fizeram cidade porque quiseram imagina 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 você de noite dormindo sua água sua casa enchendo d'água o desespero que não é você lembra aquela vez que a teia estava quebrada e começou a vazar água aqui vazar água aqui no quarto da avó começou a encher de água pelos bocal não é não imagina a sua casa o desespero que não dá mas isso pelo amor de Deus fazer uma casa fazer casa beirando o rio ou qualquer que enche água não não ó e caramba choveu e não encheu aqui de água Deus me livre ó viu tem pessoas tem pessoas que não tem condição rapaz é por ali que acha o lugar e ali que faz a casa é se ele fosse fazer no seco não tinha rio não enchia d'água no rio era longe não mas pra fazer embeirando o rio o que que ele queria queria água ó aqui em Rincão lá na avenida principal lá embaixo lá não tem rio quando chove muito chove muito enche de água a água a água não tem pra onde ir então ali passa um corvo rapaz é mas não é só de um corvo que enche não passa um corvo ali perto de onde que é o Pedro Garuti ali passa um corvo ali a a barbaria do Pedro Garuti debaixo da terra passa um corvo ali passa um corvo lá perto do Mendes lá também tem um corvinho perto do Mendes tem um corvinho também perto do Mendes ah é ali então passou um corvo ali então aqui em Rincão debaixo de Rincão tem dois córregos que passam debaixo tem um corvo debaixo da cidade tem dois corvos que passam lá então mas toda água que chove lá no morro naquele árvore lá passa tudo ali ali dentro da cidade é ali no no o Mendes ali onde é que é o Mendes mais pra lá um pouco é é é bastante água então é bastante é muito quando era criança que eu tava na escola não enche de água é enche de água quando era criança que eu tava na escola choveu tanto aí eu ia subindo né saímos da escola e ia subindo do lado de cá a gente não podia passar caiu o muro assim e vinha aquela água com toda a força mão de água se não fosse um homem ia me arrastar e eu eu ia ele pro lado de cá e pro lado de lá não tinha tanto perigo porque tinha as paredes a gente ia se segurando né mas pro lado de cá o muro caiu e tal aquela água com a água água forte mesmo levava as tábuas lá pro boeco tem uma água ali do morro tudo aquela coisa passa tudo ali é escorre tudo é escorrendo tudo ali e até agora não sei agora diz que o prefeito fez isso eu fiquei lá que não tô enchendo mas até há pouco tempo enchia que as casas estavam de água ali na quitanda onde ali era a padaria né ali tudo enchia de água você vê é a gente a gente aqui no nosso interiorzinho aqui é difícil ter tanta coisa assim né de de todas as casas encher de água e dar problemas furacão aqui não tem furacão o furacão maior de rincão é a dona Elza ó meu Deus do céu eu já sabia olha só não é um furacão olha só tá bom tá bom tá bom tá bom quando ela começa a fazer a tempestade rapaz do céu é 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 tô brincando amor o que você vai fazer aqui vai temperar a carne então eu vou tomar café por que temperar a carne primeiro vai tomar café me disse linda essas coisas aí bom eu vou subir tá ó depois eu venho aqui tá bom eu vou vir te buscar daqui a pouco tá bom buscar pra quê pra nós subir lá em casa lá tá bom tchau tchau então vai tchau fica com Deus vai com Deus tchau vozinha tchau furacão furacão te amo tá que Deus te abençoe fica com Deus tenha um bom dia abençoado daqui a pouco eu tô de volta olha olha que vento que tá olha que vento que tá não não tá chuva escando e tá com sol tá ah não sei se fechou mas tava um solzinho viste sai por lá pra você não tomar churro começa a chover isso é verdade você tem razão hein tchau tchau vai começar a chover já olha que beleza aqui vem a água né gente aqui vem a água a gente precisa moiar essa terra tá uma seca violenta tá uma seca violenta é bom gostou desse vídeo curta, compartilha se inscreva no canal deixa eu lá levar o pãozinho pessoal hoje o pessoal vai instalar os aquecedores lá na nossa casa agora eu não sei né com essa chuva eles são de São Paulo eu não sei como é que vai ficar isso daí se ficar chovendo o dia inteiro vai ter o que fazer não vai conseguir trabalhar vamos ver o que vai ser feito beleza fica com Deus gente beijo no coração todo mundo aí